Você não tem problema com o homem? Não tem problema com o homem. Não tem problema com o homem. Não tem problema com o homem. O que você não subiu na França com o homem? Não era altura. Acho que estava passando mal mesmo. Todo mundo quer ver esse vídeo. Você não tem certeza que eu passei mal. Todo mundo quer ver esse vídeo. Você viu? Diga. Tá bom. Isso não dá como é ver. Isso não tem problema com o homem. Isso é muito bom. Isso não tem problema, não? Mas você vem e me passa, não? Ok. É muito bem. Não tem problema com o homem. Não tem problema com o homem. É bom. Estou muito bem. Eu não comentei. É muito bem. Você está com essa língua. Você está com essa língua.